Franz Erez. Franz Xaver Erez, Munique, 13 de agosto de 1905, Gusen, 24 de maio de 1945, foi um oficial da SS nazista e comandante do campo de concentração de Maltaus em Gusen durante a Segundo Guerra Mundial. Filho de um condutor de charretes morto na Guerra Mundial, Franz passou oito anos na escola secundária até começar a trabalhar como aprendiz e office boy numa loja de departamentos em Munique, estudando comércio durante a noite. Em 1922 foi trabalhar numa loja de carpintaria, mas de tempos em tempos ficava desempregado. Sem conseguir trabalho fixo, entrou para o Reichswehr, o exército alemão da época, em abril de 1924. Após 12 anos de serviço, deu baixa em 1936 com a patente de sargento. Franz Erez recebeu então oferta de ingresso na Tottenkopf, a divisão da SS, Schutstaffel, criada por Theodor Ecke, com a patente de SS Obersturm Führer, primeiro tenente, e oportunidades de promoção na carreira. Juntou-se à SS e ao Partido Nazista e deixou a igreja. Suas primeiras tarefas na Tottenkopf foram de natureza militar e seus superiores o elogiavam pela habilidade como instrutor de tântica militares. Em 1937 tornou-se líder de esquadrão do destacamento de Brandenburgo da divisão SS Tottenkopf. Durante treinamentos no mesmo ano, foi seriamente ferido no joelho, ficando hospitalizado por várias semanas. Transferido para a Áustria no ano seguinte, serviu como instrutor de jovens soldados SS no regimento SS da Turinja. Em 9 de fevereiro de 1939, Frank Seres foi nomeado comandante do campo de concentração de Maltausen Gusen, onde, entre outros crimes, permitia que seu filho de 11 anos subisse no portão da frente do campo e atirasse nos prisioneiros com um rifle. Seu trabalho em Maltausen fez com que fosse promovido a SS Standard & Führer pelo comando em Berlim, patente que ostentava quando da libertação do campo em 1945. Ao final da guerra, com a tomada do complexo de extermínio pelas tropas aliadas, Zieres fugiu para o norte da Áustria com a mulher e o filho, onde foi encontrado e preso numa cabana de caça por tropas norte-americanas em 23 de maio de 1945. Ele tentou escapar no momento da captura e foi ferido pelos soldados. Trazido de volta a Maltausen, acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo no dia seguinte. Seu cadáver foi então entregue a seus ex-prisioneiros sobreviventes, que o enforcaram numa cerca do subcampo de Gusen I.